Eu peço perdão por todos os erros que eu cometi Eu sei que andei mal nessa relação, eu sei que machuquei no teu coração Mas peço perdão, oh mulher Por favor me arrependi, quero estar perto de ti de novo De novo Será que eu posso dizer que já te perdi? Ou não queres mais voltar pra mim? Por favor, por favor Será que eu vou sentir mais o teu abraço? Será, será, será Será que eu vou sentir mais o teu abraço? Será, será, será Casa inteira tá mais pesada Nossa cama tá te precisa Tu é banho que pão casada O chuelo, o iran e a naxana Ou não fumava, não perdia Mas agora faço isso tudo Já viria a não ser só tudo Será que eu posso dizer que já te perdi? Ou não queres mais voltar pra mim? Por favor, por favor Será que eu posso dizer que já te perdi? Será, será, será Será, será, será Será, não vou sentir mais o teu abraço? Será, não vou sentir mais o teu abraço? Será, será, será E, 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 perdão, perdão, perdão E, será que eu vou sentir Será que eu vou sentir mais do que eu não tenho Será que eu vou sentir mais do teu abraço Será, será, será Será que eu vou sentir mais do teu bem Será que eu vou sentir mais do teu abraço Será, será, será Será que eu vou sentir mais do teu bem Será que eu vou sentir mais do teu abraço Será, será, será Será, não vou sentir mais o teu abraço Será, será, será Será, será, será